O outono não sabia. Era março de 2020. As ruas estavam vazias, lojas fechadas, as pessoas não podiam mais sair. Mas o outono não sabia. As aves cantavam e faziam seus ninhos. As borboletas voavam alegrando a natureza. O céu estava azul, o dia chegava mais tarde. Isso foi março de 2020. Os jovens tinham que estudar online e encontrar ocupações em casa. As pessoas não podiam fazer compras nem ir ao cabeleireiro. Em breve, não haveria mais espaço nos hospitais e as pessoas continuavam ficando doentes. Mas o outono não sabia. A hora de ir ao jardim estava chegando. A relva ficava verde. Isso foi em março de 2020. As pessoas foram colocadas em quarentena para proteger avós, familiares e crianças. Chega de reuniões, nem refeições, nem refeições ou festas em famílias. O medo se tornou real e os dias eram parecidos. Mas o outono não sabia. As frutas amadureciam no quintal, as plantas cresceram e floresceram. As pessoas começaram a ler, a brincar com seus familiares, cantando na varanda, convidando os vizinhos a fazerem o mesmo. A aprender uma nova língua, a serem solidários e se concentrarem em outros valores. As igrejas se reuniam em cultos online e lives e continuaram em comunhão, não presencial, mas unidos pelo amor que sempre desfrutaram. As pessoas perceberam a importância da saúde, o sofrimento deste mundo que parou, da economia que caiu. Mas o outono não sabia. As flores deixaram seu lugar para a fruta, os pássaros fizeram o ninho, as andorinhas foram para o hemisfério norte. Então, o dia da libertação chegou. As pessoas souberam pelos meios de comunicação, que o vírus tinha perdido a batalha. As pessoas saíam para as ruas, cantavam, choravam, beijando seus vizinhos, sem máscara nem luvas. E foi aí que o inverno chegou, porque o outono não sabia. Ele continuou lá, apesar de tudo, apesar do vírus, do medo e da morte, porque o outono não sabia. Ele ensinou as pessoas o poder da vida. Adaptado de autora Irene Vela, publicado no jornal Le Petit de Hong Kong. Que Deus te abençoe e te proteja neste outono. Ele está de braços abertos para ouvir o seu lamento, desabafos e suas perguntas. Busque-o enquanto você pode achá-lo.